Tá bom. Essa daqui é a primeira papinha do Davi. Será que ele vai gostar? Bora ver. Olha a gente, ele vai gostar da papinha. Vamos, vamos, vamos. Muito cortoso. Muito cortoso. É cortoso? Cortou, amor? Você gostou, meu amor, da papinha? Você gostou, meu amor? Ai, bebê. Ele gostou da papinha. Mamãe, tá muito feliz. Mamãe, tá muito feliz. Mamãe, tá muito feliz, amor. Tá muito feliz, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Tá comendo, meu amor. Esse menino lindo gostou de papinha. Eu fiz essa papinha aqui bem fácil. Eu coloquei dentro batata, cebola, frango, um pouquinho de cheiro verde, uma folhinha de alfato, um vídeo e um pouquinho de azeite de oliva. Daí eu cozinhei até ficar mole a batata. Daí eu bati no liquidificador. Assim. Eu não quero dar em pedacinho pra ele, porque acho que ele não vai conseguir comer os pedacinhos ainda. mas quando ele conseguir comer eu não vou bater no liquidificador mais. Toma, meu filho. Come sozinho. Come. Mostra pras pessoas que você já sabe comer sozinho. As pessoas como vocês sabem comer sozinho. Mostra. Ontem você tava comendo colher sozinho. Olha, meu filho. Tá bom. Solta. Solta, chacule. Solta, chacule. Solta, chacule. Solta, chacule. Solta, chacule. Solta, chacule. Ele gostou, bebê. Uhum. Mas se você quiser não dá muito, bebê. Talvez a barriga dele... Eu coloquei só um pouquinho, duas colheres. Hum, acho que é muito pra ele. É? Eita, a barriga dele é pequena. Eu não sei que tanto que eu vou dar pra ele. Eu vou dar pra ele não querer mais. Acho que tá bom, bebê. Acho que não tá bom não. O menino vai começar um pouquinho, é? É. Depois, de novo. Ele gostou da papinha. Dá tchau, filho. Dá. Dá tchau, filho. Dá. Fala. Eu gostei muito da papinha que a mamãe fez pra mim. Eu gostei. Eu gostei. Hoje a gente foi consultar ele. Ele tomou quatro vacinas. Três na perna e uma de gotinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto